Olá, galera do Você Show! Estamos de volta para o último programa da primeira temporada do Papo Reto. Um programa que fala de profissionais e profissões, de suas profissões maravilhosas. Nessa primeira temporada, a gente descobriu que profissões não eram profissões. A gente descobriu como o curso de eventos pode ser rico. A gente descobriu a trajetória de Giovanna como professora. A de Jairo Matheus com o marketing e a paixão que ele tem pelo que ele faz. Essa temporada foi de muitas descobertas, mas para mim a maior descoberta foi saber que esse programa foi tão bem aceito por vocês. E está sendo um sucesso desde o primeiro programa. Quero agradecer demais todo esse acompanhamento, esse carinho, esse compartilhamento do vídeo. Isso nos ajuda demais. Reforçar que gostou, divulga. Tem algum colega, algum amigo, algum parente que está em dúvida que profissão seguir? Pede para maratonar, porque aqui a gente conseguiu desmistificar algumas profissões. Então, é um programa bem didático para você que está em dúvida de como vai ser seu futuro. Ou se você que está desestimulado com sua profissão e quer uma nova profissão, aqui a gente está abrindo um leque. E conto com vocês para que aconteça a segunda temporada. Escreve lá, comenta no vídeo. Gostei da primeira temporada e quero a temporada 2. E aí a gente produz ela com o maior carinho para vocês. Hoje no fechamento dessa temporada, vamos falar de uma profissão inusitada. Estou recebendo hoje Fernanda Magalhães, assessora de licitação e contratos. Errei ou acertei? Acertou. O que é essa profissão, Fernanda? Assessora de licitação e contratos. Parece um nome feio, grande. Bom, aprendi com o Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ela é uma escrita, viu gente? É claro. A gente não sabe qual o horário que o pessoal vai assistir. Então, saudamos a todos. Hoje, como assessora de licitação e contratos, é mais a parte administrativa, toda disso, da licitação. Você sabe que para todo serviço, que é o órgão governamental, precisa passar por licitação. Então, eu trabalho gerenciando todos os processos, todas as etapas desses processos. Então, as pessoas pensam, eu acho que boa parte delas, pensam que tudo na vida pública é de qualquer jeito. E não é assim. Não, não é assim. De jeito nenhum. Tudo precisa passar pela licitação. Como é o trâmite, por exemplo? Vai construir uma ponte. E aí? Começa como? Projeto. A gente precisa do projeto. Dependendo do órgão, ele precisa contratar uma empresa. A gente diz como é que quer. No caso, o órgão vai lá, vai precisar fazer uma ponte, ou faz a licitação para contratar, ou já tem realmente, de fato, as pessoas que trabalham dentro do órgão com o projeto. Faz o projeto e a gente licita para fazer. Na verdade, a gente pode licitar projeto ou obra. Então, começa todo esse trâmite do que vai precisar para poder fazer a licitação. É um trâmite muito complicado. Qualquer um pode participar. Tem regras muito rígidas. Tem, tem regras, sim. Tem que ter. Senão, vira bagunça. Vira bagunça. Então, são várias etapas. Porque são fases, é tudo dentro da lei. Então, tem prazos. A gente precisa de várias documentações. A empresa, quando ela vai participar, ela precisa ter, no caso, a gente lança o edital. Lançando o edital, já lança com a data, que vai ser a abertura. A gente lança com o objeto do que a gente precisa. E a empresa vai lá no dia. Marca a hora, tudinho. E a empresa entrega os envelopes, que são os envelopes de habilitação e os envelopes das propostas de preço, aberto em cada um na sua fase. Para quem despertou curiosidade sobre essa profissão, ela é uma profissão por si só ou ela é uma variante de uma administração ou de alguma outra profissão? Veja só. Eu trabalho hoje pela parte pública. Mas, dentro da empresa, no setor administrativo, existe uma pessoa que trabalha justamente fazendo isso, com essa questão de procurar. Inclusive, existem programas que já capitam para a empresa as licitações. Eles colocam lá o que mais ou menos eles querem, e a empresa está captando os editais que são publicados, que precisam ser publicados nos diários oficiais. E tem esse programa que vai captando, e a empresa, claro, pega o edital, lê, vê as qualificações técnicas, porque a empresa precisa ter uma qualificação técnica para entrar em uma licitação. e o cara que trabalha lá, ou a pessoa que trabalha na empresa privada com isso, que faz essa captação, é que vai mexer em tudo isso. Procurar saber do edital, ver se a empresa, de fato, tem a qualificação técnica para atender, e por aí vai. Usa o microfone. Ai, desculpa. Você fala para essa câmera de cá. Perdão. Para quem ficou curioso, esse é um curso técnico, é um curso superior? Na verdade, eu sou formada em processos gerenciais. É um tecnólogo. Eu fiz ele em dois anos. Na época antiga, faculdade de BGM. Hoje é a Unibra. Quando eu comecei, quando eu fiz a faculdade, não foi exatamente para isso. Eu trabalhava em uma outra área. Mas me ajuda muito, por causa da questão de ser processo, por ter planejamento, execução, e ter prazos, e tudo nisso. Então é um curso técnico? O meu foi o tecnólogo. Um ano e meio ou dois? Dois anos. Dois anos. Aí você faz o curso. Como é que você consegue adentrar o mercado de trabalho? Tem estágio? O mercado é restrito? Fala um pouquinho desse mercado. Não, eu acho que o mercado é bem amplo. Na verdade, todo mundo fala que o processo de gerenciais é dentro da administração. E que a administração, é um preconceito que o pessoal tem, que o curso de administração é o curso de indeciso. Eu, particularmente, que fiz, não acho isso. Você consegue trabalhar no varejo, trabalhar em empresas de engenharia, de projetos. Sinceramente, eu acho que é uma... É bem amplo, na verdade. É bem amplo. Aí você termina o curso, faz um estágio, não é isso? Como... Deixa eu voltar, né? Quando eu fiz a faculdade, eu entrei de cabeça nesse curso. Não foi uma coisa que eu disse ah, eu vou fazer. Eu escolhi fazer processos gerenciais. Não foi assim. Eu trabalhava numa empresa, surge a oportunidade de virar líder. Só que, para isso, eu precisava ter um curso superior. E eu fui procurar. E foi ele que me identifiquei. E ele se encaixava porque processos gerenciais é muito, como posso falar, é imediatista. É uma coisa mais prática. Com a administração, quatro anos, você fica... É mais para ser bacharel, né? Ah, bacharelado. E nos processos gerenciais, foi mais... É muito mais assim, como posso falar. É prático mesmo. Entendeu? E a profissão que eu tinha na época exigia isso, né? Exigia essa coisa do planejamento, da execução. E foi quando eu fiz. E terminei me apaixonando. Uma coisa que nossos inscritos costumam perguntar, e eu tenho que te repassar essa pergunta, é faixa salarial. Quando a pessoa entra iniciando a carreira, qual é a faixa salarial de quem está começando? A administração é bem esculhambada, viu, minha gente? Não vou mentir, não. Desculpem, mas é. Mas, eu acho que mil e oitocentos. Veja só, hoje, uma pessoa que é processos gerenciais, é o quê? Dois e trezentos a... Acho que quase quatro mil. Dependendo do que você vai. Porque, assim, não adianta você só fazer um curso de processos gerenciais, um curso de administração. se você não estudar. Se você não se aprimorar. Se você não colocar mais cursos aí no teu currículo. Porque, se você ficar só com... Ah, eu tenho um curso superior e... É só mais um concurso superior. Entendeu? Então... Você hoje está no setor público. É. Mas o setor privado absorve essa mão de obra também? Ou é uma coisa mais voltada ao setor público? da... Do que eu trabalho hoje? Não. A privada? A privada? Tem. Tem bastante. Tem bastante. Principalmente, empresas de... de... medicamento. Segundo lugar. Primeiro lugar, medicamento. Segundo é... Engenharia. Bastante. Então, é um mercado que absorve bastante profissionais. Sim. Sim. Posso dizer que sim. Se qualifiquem, minha gente. É isso que eu ia te perguntar. Além da formação de tecnólogo ou no curso superior, que outras formações seria interessante a pessoa ter para ter sucesso na profissão? Veja só. Eu, quando... No trabalho que me fez fazer os processos gerenciais, depois eu saí e fui para o serviço público. Então, eu fui me aprimorar no serviço público. Mas, eu acho... Gestão de contratos. Eu acho que você mexe muito. Por mais que você tenha, no próprio curso, gestão de pessoas, TI, eu acho que isso é muito importante também, porque eu acho que você mexe muito programas que fazem você fazer... Fazem você... Como é que eu posso dizer? acompanhar todos os processos dentro do trabalho, né? Eu acho que uma curiosidade minha e do nosso público também é que aquele... Aquele mito de que no serviço público ninguém trabalha, vai lá, passa o dia, dá um turno e vai embora. Mito ou verdade? Mito. Como é seu dia no serviço público? Cara, é cheio. Fábio, é cheio. Para mim, é cheio. Olha, hoje... Essa semana, para mim, está sendo muito cheio. E, principalmente, quando a gente tem bastante licitação. Entendeu? Eu, particularmente, eu não paro. Eu não paro. Eu precisei sair porque eu preciso pegar o meu filho no hotel. No hotelzinho. Mas, quando eu não tinha filhos, ficava lá. E ficava, ficava e ficava e ficava e por aí vai. Não tinha horário para sair, não. Mas tem hora extra? Ou está tudo no pacote? Está tudo no pacote. Muito bem, muito bem. Mas não tem hora extra, não. A gente não quer hora extra, não. Pelo menos eu, não. Hoje, com o que você trabalha? Daqui a 10, 15 anos, você se vê fazendo a mesma coisa? Ou você tem alguma outra ambição? O que é que você pretende ir para frente? Você planeja a longo prazo? Eu não planejava, não. Depois que eu fui mãe, sim. Muda tudo, não é? Muda muito. Muito. Mas é muito, muito. Prioridade muda completamente. Então, penso, sim, a longo prazo. Eu já estou vendo outros. Uma das coisas que eu quero fazer a mais é gestão de contratos, que eu gosto disso. Eu fiz, dentro do meu trabalho, eles fornecem cursos e eu faço bastante. E uma delas foi de contratos, inclusive com a nova lei de licitações. eu quero me aprimorar nisso aí também, sabe? Nessa coisa de gerir contratos. Eu gosto, de fato, eu gosto muito disso. Muito, muito mesmo. Você sabe que o bebê cresce. E quando o bebê cresce, crescem os problemas também. Então, gerenciar a vida profissional e a vida de mãe recente, como é que está sendo? É muito difícil. No início, eu chorei muito. E você ainda vai buscar a Sarna para se coçar em evento? Vou. Você não tem tempo nem para o que você tem hoje, mulher. Eu vou. Vê, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu sou muito 880, né? Tanto, esse meu trabalho é tranquilo. Tranquilo no sentido que eu trabalho sentada, então eu trabalho lendo, eu trabalho fazendo o... Mas é tranquilo porque você se qualificou para isso, né? Você tornou o seu trabalho tranquilo. Não é porque caiu de mão beijada é um serviço fácil. Não, não. A gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo dia a dia e vai fazendo... Tem que fazer com que fique... Não é fácil, mas tem que fazer com que as coisas andem, entendeu? Então, você criar rotinas dentro do seu trabalho. Você... Não, essa hora... Essa aqui eu vou fazer assim, assim, assim. Gente, eu sou da lista. Eu tenho que ter minha lista. Então, se eu não concluir aquela lista, eu já coloco para o próximo dia o que é que eu preciso fazer e a data também que eu preciso... Que eu tenho que ter, né? Que a gente tem que ter aquela data ali. Opa! Até aqui não posso passar. Até daqui não posso passar. Eu estou tirando muito o microfone da boca, né? Perdão, gente. Ele controla a mim. Então, é... Eu também gosto dessa... Adrenalina. Dessa adrenalina. Trabalhar em evento, assim. Eu estava falando para... Como é que tudo começou no evento? Conta aí. Eu conheci Carol, né? Lá no trabalho. E ela fez... Vou te levar para evento. Aí eu disse... Sério? Você não estava nem grávida ainda. Aí eu disse... Eu quero. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí ela fez... Tá certo. Só que eu engravidei, né? Eu engravidei. Tive meu bebê. Voltei a trabalhar o ano passado. Acho que meados de abril. Eu conheci Carol em 2021. Pessoa extraordinária. Inteligentíssima. E... Tenho que falar dela, né? Ela... Ela... Ela é muito boa no que ela faz. Nas duas coisas que ela faz. Nas duas coisas. Ela é muito boa. Nas três. Porque ela é mãe também. Ela é muito boa como mãe também. Eu tenho que falar isso para ela. E quando eu voltei, ela fez... Não, bora, bora. E ficou devido no ano passado. No finalzinho do ano passado. Eu vou, eu vou. Só que ela... Não sei o que aconteceu. Enfim. A gente... Ela... Quer ir esse ano comigo? Vou te botar na bilheteria. Vou começar pela bilheteria. Eu disse, bora? Bora. Bilheteria. Minha bilheteria é de Maracaípe. Fui para a bilheteria de Maracaípe. Depois, ela me colocou para aprender com a Vanessa. Maraca Summer. Maraca Summer. Foi. Depois me aprendeu a trabalhar com a Vanessa. A Vanessa coordena a limpeza. Então, eu apoiei a Vanessa. Apoiei a Gerlani. Lá no... De Barimbá. Gente, pelo amor de Deus. O que é aquilo? O que foi aquilo? O que é louco ali? De Barimbá. Depois, ela me colocou para fazer acessos, pulseira, pofletagem. E por aí vai. Eu só não sei ir para ainda. Ainda? Ainda. Eu só não sei ir para ainda. Que lição você tira desse período no setor de eventos? Que a gente... Ninguém imagina. Como é estar nos bastidores? Ninguém imagina o que é, o tanto de trabalho que é por trás. Porque eu ia para a festa e eu não sabia que era aquilo, não. O que faz funcionar, né? O que funciona... O como funciona. É outro mundo. É outra coisa. É outro mundo. Outro mundo, outro mundo, outro mundo. E você aprende a respeitar mais o trabalho. Eu acho que eu aprendi muito mais a respeitar o trabalho das pessoas que estão ali, sabe? Porque você... Tudo bem. Não é que eu faltava com respeito. Jamais. Mas você fala assim, caramba, tu é fera. Só pelo fato de que estás aqui, estás batalhando. E o evento dá muita oportunidade de trabalho para as pessoas, inclusive, que pegam trabalhos temporários, tal, turinho. Eu estou maravilhada, não vou mentir. É trabalho, minha gente. É trabalho, viu? É trabalho. Mas é muito bom. Eu me sinto viva porque eu também gosto disso. Eu adoro essa adrenalina. Esqueça dinheiro. Sim. Esqueça família. Esqueça sua formação. Se você tivesse que escolher uma área para seguir entre a que você tem hoje e evento, qual seria o seu dilema? Eita. Por que você seguiria numa área ou noutra se tivesse que escolher e por quê? Eu acho que eu escolheria... Não. Posso escolher as duas, mas assim... Você tem que escolher uma e esquecer da outra e dizer por quê. Se você fosse situações iguais. Financeiramente, por exemplo. Eu acho que eu... Ah, tu me pegou, Fábio. Tu me pegou porque são duas coisas que eu sou completamente apaixonada hoje. Mas eu acho que hoje o que eu faço... Ah, porque uma coisa completa a outra. Eu me sinto muito viva em evento. Eu acho que só pela estabilidade da questão da gestão do contrato. Eu acho que a gente sabe que evento é... É sazonal. É sazonal. É? E é temporário. Isso. E é temporário. Então, você vai ganhar dinheiro, mas você precisa ter evento para ganhar dinheiro. E você precisa ir atrás também, né? Graças a Deus aí a gente tem bastante. A gente sempre é chamado porque eu acho que a gente executa um bom trabalho. Eu acho que a gente executa um bom trabalho. Somos muito elogiados, não é isso? Pelo trabalho em eventos. Eu gosto bastante. Mas, como você falou, é sazonal. Então, essa questão de carreira mesmo, seria na minha gestão do contrato. Qual é o evento que você ainda não fez, mas tem curiosidade e eu gostaria muito de fazer? Tá vindo aí, né? Qual é? Samba Recife. Tá vindo aí. Tem noção do tamanho de um samba? Não. Imagina o de bar em bar em bar em bar em dois dias. Caramba. A gente fez o trepe, né? A gente fez o trepe, foi grandioso. Eu fiquei no acesso. Não posso ajudar, na verdade. Que termina sendo um acessozinho também, né? A gente não deixa... É um apoio ao acesso. É um apoio ao acesso. Então, é. Eu estou imaginando aí o samba Recife vindo. Por causa disso. Por essa grandiosidade, né? Que é. Tardezinha foi grande. Foi lindo. Também. Mas, o que eu estou esperando, de fato, é esse samba Recife. Porque todo mundo fala. É. Maravilhoso. Fala um pouquinho para o nosso público. A qualificação para a gestão de contratos. Ela é... Voltando ao tema do Papo Reto, que são profissões. Mas, ela... Normalmente, são cursos presenciais ou são à distância? Na minha época, era presencial. Acredito que hoje já tenha EAD, já. Mas, na minha época, foi presencial, né? Que qualidade alguém precisa ter para trabalhar nesse setor que você trabalha? A gestão, auxiliar de gestão de contratos. Organização. Saber executar. Organizar e saber executar tarefas. Eu acho que você não for uma pessoa organizada. Não saber o que é que você vai fazer, executar, não entra, não. Porque vai só se embaralhar. Porque precisa muito disso. Precisa muito ter isso. Entendeu? As regras e normas mudam muito. Oi? As regras e normas de contrato mudam muito? Muda, né? Para o meu trabalho... Para o que eu trabalho hoje, que é mais com a parte de obras e serviços, não tanto. É que depende da qualificação técnica que ele vai solicitar, né? Que o serviço ou a obra vai solicitar. Mas não dá não. Porque, assim, se for de acordo com a lei, né? A gente sempre vai ter aquilo. Não, é de acordo com a lei, com o artigo tal, 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 tal. Entendeu? A gente, hoje, a gente ainda trabalha com a lei 8666, né? Que é a lei de licitações. E já está ficando velha capenga, porque já era para a gente ter, desde o dia 1º de abril desse ano, já era para ter começado a trabalhar com a nova lei de licitações. A lei mudou no dia 1º de abril? Que bacana. Tivemos aí dois anos, na verdade, para... Foram dois anos, meu Deus? Foram dois anos ou foi um? Não estou lembrando agora. Mas para estabelecer lá, né? Para se organizar, na verdade, todo mundo. Estou falando, todo mundo falando do Brasil, né? Federal. Se organizar, mas, infelizmente, não deu, né? Infelizmente, não deu. Aí, prorrogaram. Entendi. Acho que vou passar mais um tempinho aí com a antiga lei. Que conselho você dá para quem quer ingressar na carreira pública? Porque muita gente tem aquela perspectiva. Vou estudar para concurso, vou estudar para concurso. Fica esperando só o setor público. Você acha que isso é válido? Porque eu mesmo conheço uma pessoa que está estudando e faz prova para concurso há 12 anos. Então, a vida dessa pessoa parou. Então, o que você pensa dessas pessoas que focam só nisso? Eu vou estudar para concurso. Em vez de... Já teria tido uma graduação, já teria tido uma pós-graduação se tivesse investido em uma carreira. Em vez da carreira ser estudar para concurso. Quer passar no concurso federal, é? Eu acho que é. Eu tenho muito tempo, né? Assim, eu digo que se é isso que a pessoa quer, se ela está determinada para isso, então ela estude de fato. Mas que eu também acho que... Eu, Fernanda, acho que tanto tempo assim está... É porque eu acho que depende muito do que você quer. Entendeu? Eu não ficaria. 12 anos só estudando para... Eu, Fernanda, não ficaria. De jeito nenhum. Eu nem consigo. É muito tempo focada em uma coisa só e sem ter um retorno. Eu, Fernanda, não consigo. É por isso que eu falo que eu sou 880. Eu estou ali, trabalhando aqui assim, mas... Acho que você já viu, né? Eu não paro. Eu não paro. Eu sou muito enérgica, sabe? Então, eu não consigo passar muito tempo com uma coisa sem ter um resultado. Entendeu? Eu entro em uma empresa, eu já entro dizendo assim, eu quero fazer o melhor aqui, eu quero fazer história aqui, e eu sei que tudo isso que eu vou fazer, ah, é porque eu quero me mostrar. Não. É porque eu vou aprender lá na frente. Eu vou ter experiência com aquilo também. Então, eu gosto de ser uma pessoa que conheça de várias áreas, entendeu? Eu, Fernanda, praticamente gosto bastante disso. Você não sente que a estabilidade que o setor público dá, ela tem os seus benefícios para quem está trabalhando, mas ela termina sendo ruim para a população, porque acomoda o servidor. Não estou dizendo servidores como você, que focam no seu trabalho, mas tem muita gente que a gente sabe que vai para assinar o ponto. Basicamente é isso. Isso não gera um serviço ineficiente, em muitos casos, não estou dizendo que é a maioria. É, acho que em todo local tem alguém sempre assim. Infelizmente, 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 Fábio é. Então, de vez a gente está aí para moer o serviço, e é como se fossem pedras no caminho, sabe? Caramba, bateu aqui, dá uma parada, porque ao invés de moer mesmo, de andar, tal, tudinho, e você às vezes fica um pouquinho até, como é que eu posso, frustrada. Frustrada, né? Eu fico às vezes meio frustrada assim, eu faço, caramba, por que a gente não pode ir por aqui? Por que a gente pode fazer aqui? Porque assim não seria mais rápido, assim não seria mais fácil. Entendê-se? Infelizmente, é, tem, né? Eu acho que também o setor público devia investir também, em algumas dessas pessoas, não sei, fazendo... Apesar que fornece, não vou mentir, não. Sempre cursos, didáticas também, enfim, ainda em coisas. O servidor, ele tem, graças a Deus, ele tem bastante impulsos para melhorar. Você afirma que a porta de entrada para trabalhar no setor público seria o curso de administração? Ele seria a melhor maneira de, de repente, fazer um após em cima de algum outro serviço? Ou algum outro curso tem mais destaque para entrar no serviço público? Te facilita mais? Estou perguntando por que nosso programa é voltado para pessoas que estão escolhendo profissões. E a gente sabe que, ao longo dos anos, lá atrás era administração, medicina e direito. Que eram os cursos, engenharia, eram os mais procurados. E, ao longo do tempo, a gente foi vendo administradores vendendo picolé na praia. Como tem todas as profissões, mas, querendo ou não, ela era uma das profissões mais nobres. E se fala muito isso, que quem faz administração é porque não quer nada da vida. Ou o pai é a mãe que obriga. Ainda é assim? E é um bom curso para dar uma entrada no serviço público? Ou você sugere outros cursos? Superiores, claro. Não, eu sugiro outros cursos também. Entendeu? Porque vai muito da área da questão pública. Porque a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de economista, a gente precisa de serviço social. Então, não é só a administração em si. Mas, claro, se você tiver administração e tiver uma pós-graduação no serviço social, em gestão pública, entendeu? Essas coisas assim, entra, não vou dizer você, a administração é um curso bom para você ter, porque eu acho que abrange várias áreas, né? Porque você, dentro da administração, tem a gestão. Então, você não precisa exatamente ser um especialista em, digamos assim, Ah, mas o órgão é de TI. Mas o cara só é o gestor daquela diretoria, daquela gerência. Entendeu? Então, é óbvio que é melhor que você tenha uma pessoa que seja da área. Mas, para gerir pessoas, não precisa ser, ah, eu vou ser de TI e tal, tudinho, essas coisas. Entendeu? Papo reto. Está feliz com sua profissão? Eu estou. Hoje eu estou, eu tenho, a minha chefe, ela é, ela é pauleira, assim. Ela é firme. Ela é firme. Ela é pauleira. A melhor definição para ela é que ela é firme. Ela é firme. E ela é muito inteligente, assim, ela é muito esforçada, ela é muito justa. Ela tem, é como você fala, é firme. Eu acho que muitas vezes ela é incompreendida. É, né, Pablo? Muitas vezes vocês não a compreendem. Mas ela traz eficiência. Ela é muito eficiente. Ela traz eficiência. Ela é muito eficiente. Olha, é uma gama de gente, como é que eu posso falar? Se saber o tanto que ela é comprometida, que já vai nela para dizer assim, oh, isso aqui, isso aqui, tem como tu ver comigo? E ela vê. E é a confiança que ela passa com o trabalho dela. Ela é a minha chefe. A gente aprende muito com ela. Muito. Muito. Muito mesmo. Ela é o que a gente chama no setor de eventos como uma pessoa que faz uma entrega bacana. É, ela acha que ela é necessária. É o jeito dela. É o jeito dela. É necessário que ela seja assim. Como você tem o seu, como o nosso diretor tem o dele. E muitas vezes a gente acha que o nosso direito é superior à vontade do outro. Mas ela faz aquilo andar. Faz. Se não fosse ela, era bem diferente. Faz isso e via a organização que ela é dela e que ela passa para a gente, para que a gente tenha. É incrível. Tipo assim, o pessoal vai lá, ah, tem isso. Tem. E a gente sabe onde está. Por quê? Porque lá atrás, ela quando chegou, implantou e fez, oh, vamos fazer assim, assim, assim. Então, está tudo já aqui, oh. Tudo certinho. Por quê? Porque lá atrás, ela fez, peraí, vamos colocar? Vamos colocando? É assim. E ela faz tudo padronizado. Tudo padronizado. E, querendo ou não, isso facilita demais o trabalho da gente. Facilita. Ah, quem diga que isso quer. Chata, lá, lá, lá. Enfim. Mas é eficiente. Minha opinião sobre ela é admirável. Tem o jeito dela, a personalidade dela, como todos temos. Mas a incompetência é inegável. É inegável. É verdade. Pretende ficar no serviço público ou vai garimpando outras coisas? Eu sempre vou garimpando. Eu sempre vou garimpando outras coisas. Porque eu sou hoje, mas não sou amanhã. Eu acho que até em empresa privada também. Você hoje não é amanhã. Eu passei... Eu era de uma empresa privada. Fui para o serviço público. Saí. Passei um período afastada. E voltei agora em 2021. Não pretendo, não, ficar o resto da vida, não. Porque, de tempo em tempo, a gente fica meio nervoso. Tem isso, de vez em quando. É verdade. O papo reto é muito voltado ao jovem. Aquela pessoa que se identifica, às vezes, com o entrevistado, com a palavra, com a história de vida. Que conselho você dá para essa... Como você é bem jovem, que conselho você dá para essa galera que está buscando se identificar com alguma profissão, buscando o primeiro emprego, buscando... Está com aquela dúvida se faz um curso superior, um tecnólogo. Que conselho você dá para essa galera? Fala para essa câmera de cá. Eu... Entenda o que você quer. Entenda o que você gosta. Entenda as suas necessidades. E estude, se qualifique. Eu só falo isso, se qualifique. E se qualifique, assim, não é... Como eu falei logo no início, não é só com um curso superior. Hoje eu faria um curso de quatro anos, faria assim. Qual você faria? Qual faria? Não vai acreditar. Diga. Eu faria contabilidade. Juro. Juro, 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 juro. Meu sonho lá atrás era a saúde, né? Eu queria fazer a enfermagem. Lá atrás mesmo, meu primeiro vestibular foi para a enfermagem. Por isso que eu estou pedindo para você dar esse conselho, porque eu já sabia desse seu jeito expansivo de ser. Se você tivesse sete vidas para viver agora, teria sete profissões diferentes, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu queria ser enfermeira lá atrás. Juro a você. Enfermeira, já fiz faculdade para... Fiz não, né? Eu prestei vestibular para educação física mesmo. Educação física. Enfim. Mas o conselho que eu dou é estudos e qualifique. Sempre coloque no... Tenha o teu curso superior, mas procura um após, procura curso. Procura te entender primeiro, né? Saber o que você quer. Não vai muito para mim, não, porque eu que sou assim, sabe? Eu gosto de ter várias opções. Uma vez eu vi o Whindersson dizendo que ele era perdido, né? As pessoas dizem que ele era perdido, porque como é que o cara faz boxe, é comediante, é cantor, tal, tudo ele fez. É porque se eu não tiver nada para fazer, alguma coisa eu sei fazer. Entendeu? Então, eu olhei assim, eu fiz, poxa, eu me identifiquei. Eu sou mais ou menos isso aí, eu gosto. Eu vou entrando, fazendo o trabalho, vou me identificando com aquilo e vou gostando. Eu costumo dizer que eu sou muito adaptável. Graças a Deus, eu sou muito adaptável. Então, é isso. Estudem. Estudem. Papo reto é isso. Na maioria das profissões que a gente trabalhou aqui nessa primeira temporada, a gente pode perceber que sem estudo, sem qualificação e sem capacitação permanente, a gente para. E se a gente para, cria raiz. Se cria raiz, a gente não consegue prosperar. Então, tenha em mente isso. Embora você tenha uma profissão, mas tente sempre melhorar, estudar, qualificar. Isso aí que vai tornar você melhor e mais valorizado no mercado. O Papo Reto fecha essa primeira temporada com essa pessoa tão querida, que é a Ananda. E fica a dica. Maratona os outros programas. Tem muita dica boa. Tem muita gente séria e competente que foi exposta aqui nessa primeira temporada. Aproveita essa oportunidade. Que no YouTube está cheio de programas por aí. Mas ninguém se preocupa em trazer um conteúdo bacana, orientador, para você que está nos assistindo. Como a gente se preocupa. Ananda, obrigado por ter vindo. Eu sei que você veio bem de longe. Vai voltar para bem de longe agora. Verdade. Deixa o teu recadinho final para a galera. Um beijo para a família. Fábio, eu te agradeço. Foi um prazer. Está sendo um prazer lhe conhecer. Está bem nervosa, né? Oi? Estou bem nervosa antes de começar. Eu estou bem nervosa ainda, gente. Então, eu quero pedir desculpa, gente. Eu realmente fico muito nervosa. Eu falei para a Fábio e o Fábio, pelo amor de Deus, eu vou gaguejar. Meu curso de oratória não valeu de nada, porque eu péssima com as palavras. Mas foi muito bem, por sinal. Às vezes, eu me perco, gente. Me desculpe, me perdoe. A mente também é muito, muito assim, sabe? É néssica também. Mas eu quero te agradecer. É um prazer estar aqui. E é isso. É isso, é isso. Ai, gente. Brigadão, brigadão, brigadão. Desculpa qualquer coisa, viu? Ela vive sete vidas numa vida só. É impressionante. Beijo, filho. Fê, underline, magalhães, BF. Acho que é esse, meu Instagram. Pronto. Pronto. Sigam ela lá. Deixem um comentário que viram o vídeo dela aqui. Ai, gente. Galera, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha para a galera, que esse programa é feito com muito carinho para vocês. E aguarda. Fechamos a temporada, mas semana que vem tem um especial aqui com o Davidson Brito. A gente vai saber um pouquinho mais da profissão de Davidson Brito e um pouquinho da história de vida dele. Deve ser maravilhoso. Você vai gostar. Valeu, galera. Um beijão. Tchau.